Música Tá completando aí 36 anos do Live After Death primeiro disco ao vivo do Iron Maiden e antes que alguém me corrija dizendo que é o Made in Japan, o Made in Japan é o EP se você for no site oficial do Iron Maiden, o Made in Japan tá listado como EP e não como ao vivo então estamos aqui com o nosso arsenal mostra aí Aron, pra gente tirar um print depois dessa figurinha aqui dessa live mostra aí o teu junto Yuri vai ficar os três aí opa, vamos lá dá o print todo mundo dá o print tá todo mundo segurando esse aqui tem uma coisa legal esse aqui tem uma coisa legal o ingresso o ingresso ali ah bacana é olha só eu tenho o vinil também mas tá na casa da minha mãe tem peso porque né muitas mudanças na vida da pessoa e aí alguns discos vão ficando é sem 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 casa sem rumo e tal mas vamos lá você não você não você não pegou uma vitrolinha e recuperou agora esses dias peguei não já tô tô trazendo tô trazendo os vinis pra casa mas tem muita coisa tem muita coisa tem muita coisa franco melo informa que já está bêbado e já bota aqui maiden é a gente tem que falar do maiden né então vamos lá 36 anos 36 anos do live after death como eu disse primeiro disco ao vivo do iron maiden puta disco pra mim inclusive o melhor disco ao vivo do iron maiden né tem o rock in rio é muito bom tem bom o iron maiden ultimamente tá sempre lançando ao vivos e tal mas é eu acho na minha opinião o melhor disco do iron maiden da melhor turnê do iron maiden que foi a world slavery tour que foram 300 e não sei quantos dias 189 shows os caras tocavam 4 vezes por semana às vezes 5 vezes por semana a Bruce Dickinson quase perdeu a voz sabe foi uma coisa inacreditável e mas é isso aí foi a foi a turnê na verdade o iron maiden vinha lá do a escadinha né The Number Peace of Mind aí veio Power Slave e essa turnê pegou o iron maiden de uma grande banda já e levou o iron maiden pro topo do metal mundial vocês já devem ter escutado pelo acho que vocês tem os discos as coisas vocês já devem ter escutado muito isso aí né pra caramba pra caramba é então fala aí fala aí Haroldo é primeiro que assim esse aqui eu comprei eu ganhei na verdade quando trabalhava criança quando tinha 10 anos de idade até hoje não sei como é que tá inteiro isso aqui na criança de 10 anos isso aqui é um buscão desbúndica você você porta pra trás a capa mais linda do iron maiden é essa aqui de toda de toda acho mais impactante mais bonito né o ilustrador o Derrick ele quis colocar essa imagem realmente assim com esse azul até tem uma história que ele pintou e a pintura é meio brilhante e os fotógrafos mandavam de volta que eles não conseguiam fotografar então foi um caos pra fazer a capa né e mais uma vez a capa é cheia de referência tem referência aqui ao grateful death que é o thank you que é o morto agradecido tá aqui tem aqui o falso que ficou tá ali o CDzinho ali e o que eu acho mais legal desse disco aqui gente é que o iron teve o cuidado de fazer um lado só pros fãs da inglaterra que é o quarto lado que é o show que não é do long beach arena é o show do hammer's meet hammer's meet exatamente e pode ver que são só músicas que não fizeram sucesso nos Estados Unidos entre aspas assim é exatamente aí o encartezinho ali é Phantom of the Opera tudo que remete aos fãs originais assim do ar porque o iron só estourou nos Estados Unidos a partir do power slave então o iron made não era tão estourado aí ó tá mostrando os encartezinhos aí essa foto é emblemática né cara o Ed Múmia saindo tacando fogo na napa aqui né cara tipo pô a produção de palco né pra desmontava vieram pro Brasil pra primeira vez né e é a maior turnê do melhor disco deles e tem uma coisa legal desse disco aqui que eu sempre achei bizarro é na música aí vai mostrando aí o Yuri enquanto vai tá vendo aí a questão da música Revelations né que eu acho que não sei se todos os fãs gostam ou não gostam acredito que gostam né que vocês repararam que na verdade é que o Bruce dá uma risadinha antes de começar essa música né vocês já repararam né ele fala good to see you good to see you aí dá uma risada é sim 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 você sabe porquê vocês tem ideia porquê é muito estranho porque tinha tinha um apresentador chamado outro Bruce chamado Bruce Fawcett eu vou mandar o link depois pra quem quiser ver Bruce Fawcett que era tipo um Silvio Santos da Inglaterra dos anos 70 e um programa chamado The Generation Game é um Silvio Santos da vida e o Bruce Dixon acho que ele pegou e era um bordão desse cara ele começava good to see you see you e dava risada e ele fez exatamente isso aqui e ele deu risada porque ele sabia que os americanos não iam entender aquilo lá né porque não é um programa de lá é a mesma coisa que o Sepultura chegar fazer um show na Argentina e falar quem quer dinheiro oi aí os argentinos acham graça não vão entender a referência né e só eles vão dar risada então tem uma particularidade eu sempre achei estranho porque que o Bruce dá risada quando eu falo é bom ver vocês hahaha eu fui atrás eu fui atrás e realmente tem um vídeo do Bruce Fawcett falando good see you e todo mundo dando risada tipo é uma piada interna do Bruce que pouca gente sabe assim tipo tá tá eu acho que o pessoal que tá acompanhando o canal é difícil achar a informação desse disco aqui que o pessoal não saiba de tanto que foi debatido mas acho que a minha pequena contribuição é isso aí cara o Bruce fez a piada do Silvio Santos na Inglaterra aqui no meio do show nos Estados Unidos cara é esse 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 disco é esse é esse disco né vamos chamar de disco ele teve várias versões né então por exemplo começando aí pelo vinil que foi o primeiro que eu tive também que eu tenho que como eu falei tá na casa da minha mãe ele tem as músicas ali o quarto lado que tem é Red Child é bom não sei não lembro da ordem exatamente Red Child 22 Children of the Damned Die With Good Song e Phantom of the Opera isso exatamente essas essas músicas por exemplo esse esse CD aqui que eu tenho que é a edição da Castle não veio com essas músicas mas em compensação tem um disco bônus tá aqui tem um disco bônus que tem por exemplo Lost Red Wars Sanctuary e Morse in the Rue Morgue que também foram tocadas nessa turnê não foram tocadas em todo show mas também foram tocadas nessa turnê né e aí saiu saiu um outro CD também duplo se não me engano que tem essas músicas aí né Haroldo inteira fizeram a versão inteira depois de 98 eu lembro certinho quando saiu porque quando saiu em CD eu comprei porque eu não queria eu queria ter uma versão em CD também aí eu comprei uma versão em CD que não tinha o CD bônus era só o lado A B e C e acabou antes do CD bônus aí fizeram o CD bônus e mostrei músicas que não tá nem no vinil original nem nada acharam lá e isso já tive é legal mas tá manco tá faltando vamos lançar o álbum branco dos Beatles sem o lado 4 tá faltando aí em 98 arrumaram isso aí né podia ter arrumado e mantido os 3 bônus que você mostrou podia não fizer mas tá tudo bem tá aí e é o melhor disco a melhor versão das principais clássicos do Iron está aqui é um dos poucos discos que não tem overdub diferente do Kiss que fez aquela picaretagem do primeiro deles lá e do Rob Halford que regravou o disco 79 ao vivo inteiro que tava gripado regravou aqui o Iron Maiden não tem o Martin Bertie recebia as fitas ele editava mandava a banda falava ok não ok não ok não é assim que nasceu o disco né e assim e essa a versão definitiva tem que ser a versão que tem os 4 lados e cedeu o vinil tanto faz gente não aceite outra coisa outra coisa falaram aí também que o Iron fez vários discos lá o Rock in Rio não sei o que o Live México o Live em Chile e tal quando há um excesso de álbuns ao vivo eu fico com o pé atrás porque perde aquela sensação aquela coisa fresca tipo de novo vai ter pro fã que é colecionista que quer ter o show o show gravado daquela turnê é legal mas assim eu como fã do Iron muito fã do Iron mesmo assim eu acho que é muito desnecessário tanto o disco ao vivo o Purple fez uma coisa também assim o Purple exagerou um pouco em relançar em tentar ganhar um trocado eu vejo mais como uma tentativa de ganhar um trocado do que entregar um produto diferente porque passa a ser Iron Maiden Number of the Beast pela minha mesma vez com eles mais velhos tocando por melhor que seja por pior que seja aqui tá definitivo isso aqui é o velho testamento do Iron mas aí passa por outra coisa Arudo essa questão de do excesso o eu lembro que o Pro Jam ele fez isso de lançar todos os todos os shows da turnê porque a galera tava ganhando dinheiro com bootleg então eles pensaram se alguém tem se alguém tem ganhado dinheiro com os nossos ao vivo somos nós mesmos então vamos lançar todos os shows aí já entra em outra coisa eu acho que a turnê do Legacy of the Beast também The Number of the Beast Run to the Hills também eu acho demais esse aqui Feito tava dizendo o velho testamento do metal dos ao vivos ele é o ao vivo raiz entendeu que tipo Bruce Dickson ainda não tava no auge da voz dele apesar de pra mim na turnê do Power Slave que pra muitos com justiça inclusive chegamos nisso aí lá no Antigas Novidades sobre o Power Slave ser o melhor né é verdade e tipo no topo do mundo tá ligado um disco altamente poderoso sem firula e que nessa parte de ser raiz né ainda tem a capinha aqui com bonitona velho com o auge de Derek Riggs também na arte que eu acho muito legal a arte continuar atrás né é uma ilustração só aqui o Ed na frente e continua a arte né como o Seven Son of a Seven Son também Piada Eterna Seven Son tem uma pronúncia específica viu Aroudo não é som não é som tem son é son son aqui eu ia falar seven son né seven son só um detalhe que você falou do você estava falando da capa do disco e tudo mais ali você sabe que esse aqui tem um problema porque a capa é brilhosa e o Derek ele reclamou também do Seven Son Seven Son Seven Sin sei lá como você quer chamar agora me confundiu todo aí que a parte do mar congelado era pra ser um tom mais desverdeado e os caras não conseguiam fotografar não conseguiam pegar o verde do homem então a capa ficou azul então o Derek sofreu essa história de capa aqui com a Iron Maiden capas lindas espetaculares assim mas sofreu melhor capa é bem isso Rafael eu concordo melhor capa super chat do Igor Leite 5 reais muito obrigado Igor ele diz aí pra mim o melhor ao vivo do Iron Maiden é o Rock in Rio apesar do set list do Life After Death ser o melhor de todos muito obrigado pelo super chat fica registrada a opinião do Igor Leite tu ia falar Rafael eu ia tentar lembrar uma coisa a gente fez aqui no canal um vídeo sobre a arte de Derek Riggs se eu não me engano tinha alguma curiosidade sobre essa capa que eu não estou me recordando agora mas não sei se tu não recordar agora convido todo mundo a ir lá no vídeo do eu acho que é o nome eu acho que é o nome do Ed que está na capa não acho que tem mais coisas enfim enfim eu acho essa capa belíssima das melhores do Iron Maiden não sei não cravo na melhor mas está ali no top eu cravo com o melhor e a gente fez um top desculpa antes que eu vou esquecer daqui a pouco a gente fez uma disputa de discos ao vivo naquele esquema mata-mata lá do nosso podcast o Life After Death perdeu para a final só na final que ele perdeu eliminou uma porrada Motorhead só perdeu na final adivinha para qual disco vamos ver se vocês adivinham dica Martin Burch produziu também Purple Purple Made in Japan não, ao vivo disco ao vivo ao vivo desculpa só perdeu para o Made in Japan e foi assim no 3x2 e no VAR e na porrada foi assim esse disco é muito bom não tem como estou ouvindo estou ouvindo o Life After Death esqueci de registrar aqui estou em 2 Minutes 2 Midnight versão remasterizada de 98 que tem o completão aqui no Spotify é o completão esse é o completão eu só queria eu só queria aproveitar para registrar aqui que eu mostrei dois DVDs porque é que eu tenho dois DVDs porque esse disco saiu aqui esse DVD saiu aqui primeiro no Brasil numa versão pirata na banca de revista na banquinha na banquinha que inclusive o show ele tem uma coisa legal em relação ao DVD oficial do Iron Man que ele está todo legendado é porque passava no Multishow é a versão do Multishow eu assisti antes de lançar em banca de revista eu assistia esse show pelo Multishow e não tinha em vídeo em lugar nenhum passava com as legendas até hoje o Multishow passa todos os shows com legenda isso e aí o oficial o DVD oficial ele tem não só o show completo quer dizer completo não faltando aquelas músicas ali mas ele tem a parte 2 do documentário da história do Iron Man um outro documentário de 57 minutos que é o Behind the Iron Curtain que foi quando eles foram tocar na acho que na Hungria na Hungria bom eles tocaram por ali no Leste Europeu na época que ainda estava debaixo do guarda-chuva da União Soviética da Cortina de Ferro tem o show completo do Rock in Rio 50 minutos e aí tem mais fotos e mais umas umas coisas aí então material sensacional e aqui com o ingresso e a pulseira do show já da Samuel Beck acho que foi da Samuel Beck in Time curiosidade foi que eu já falei isso algumas vezes e já saiu por aí que Bruce Dixon tomou esse debanca de revista da mão de um fã que deu para autografar quando chegou aqui no Brasil aí o fã deu para autografar e ele olhou assim que é isso não tomou do fã não apenas não autografou como levou para tomar as devidas providências de um Transcrição e Legendas Pedro Negri